Quem não quer ter um sorriso bonito? Quem não quer mastigar com qualidade? Quem não quer ter mais autoestima? Sorri Fácil é onde eu estou aqui na cidade de Votir. E quero conversar com a doutora Natália. Quero saber, inclusive, qual é a especialização da doutora Natália no atendimento que oferece aqui na Sorri Fácil em Votir. Tudo bem? Olá, Jorge. Tudo bem e você? Tudo bem. Nós atendemos todas as especialidades da odontologia. Desde um simples atendimento de limpeza, tratamento de canal, restaurações ou obturações, como os pacientes conhecem, quando caria um dente, quebrou, está doendo, vamos restaurá-los. Até os implantes, os famosos implantes dentários, cujo tratamento contamos com alta tecnologia, através de escâneres, radiografias, no qual meus profissionais, todos os especialistas da área, vão traçar um diagnóstico, um planejamento e executar o tratamento adequado para cada paciente. Próteses dentárias, removíveis, aparelhos dentários, lentes de contato, as tão famosas lentes, todos os tratamentos, inclusive a parte externa, o rosto do paciente, a famosa harmonização orofacial. Doutora Natália, o que é a harmonização facial? É um conjunto de procedimentos que trabalhamos, botox, preenchedores de ácido hialurônico, lipos de papada, fios de PDO, tudo para a gente fazer com que o sorriso fique harmônico com a face do paciente. Por que Sorri Fácil? A Sorri Fácil, ela tem um atendimento muito diferenciado. Nós enxergamos o paciente além dos dentes. Nós enxergamos ele como um ser humano e o que ele busca para voltar a sorrir. Nosso tratamento é humanizado, personalizado e focado na identidade de cada paciente. Feliz por estar aqui em Ivoti? Muito feliz. Eu faço parte da família Sorri Fácil há 10 anos e há 5 anos eu trouxe aqui para Ivoti uma clínica para fazer o pessoal da cidade voltar a sorrir com uma forma diferenciada e humanizada, que é o mais importante. Doutora Natália, especializada na área de ortodontia, aqui no município de Ivoti, no Rio Grande do Sul. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista.